Olá pessoal, olá amigos Vou deixar pra vocês aqui Garoto de Rua Apesar de Camargo Luciano Música linda, tocou demais Se você gosta, deixa aí seu like Se inscreva nesse canal aí Compartilhe pros amigos Recordarem também Vamos curtir essa música linda Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte Te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco Pra mudar seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu pensamento A vontade de um povo Um povo que luta E que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força e o poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo Todo precisa de luz Pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaço De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto Mais um garoto De rua Sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê Exclui do seu consciente A vontade de um povo O povo que luta E que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força e o poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo E o povo precisa de luz Pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaço De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto De rua Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaço De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto De rua De rua É isso aí, amigos Uma música linda Do Zezé de Camargo Luciano Garoto de rua Espero que vocês gostem Deixem aí seus likes Compartilhem Passo para os amigos Ouvirem e recordarem também Um abraço a todos vocês Tchau, gente Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau